Oi, princesas! Bem-vindas ao nosso escritório Barra Showroom. Gente, nosso dia chegou. Eu não acredito. Vocês acompanharam desde lá do Centro de Logística. Gente, quem acompanha desde o meu quartinho? Meu quartinho, tipo, porque eu pintei todo de branco. Agora estamos aqui no nosso showroom. Eu não tô nem acreditando nisso. Quando a gente idealizou esse projeto, a gente chamou a oficina de projetos. Eles são incríveis e eles ajudaram nos detalhes, porque eu queria transmitir tudo o que eu acredito da marca pra vocês e, ao mesmo tempo, fosse um lugar gostoso, sabe? Aqui é meu cantinho no céu, sabe? Muito gostoso. O pessoal que trabalha aqui gosta muito de vir pra cá, porque a gente faz tudo pra ser muito aconchegante e que possa acolher as pessoas. E quando a gente pensou no projeto, eu falei assim, a primeira coisa que eu falei, eu quero um lugar que tenha luz, mas, ao mesmo tempo, deixa aconchegante. Não fica aquela coisa, sabe? De aquário. Não queria. Você chegar e já ver a pessoa, o que a pessoa tá fazendo do outro lado, queria que fosse aconchegante. E aí eles vieram com essa solução, que é a Arcus. Eu fiquei chocada, porque pensa uma solução incrível, porque entra luz, tá vendo? Você consegue ver luz, mas, ao mesmo tempo, tem um pouquinho de privacidade, sabe? Isso que eu gosto, porque você consegue ter uma reunião e é muito confortável isso daqui. E a gente colocou Mari Maria Makeup. Esse é o escritório da Mari Maria Makeup. Eu sou 100% focada na marca. Hoje em dia eu trabalho muito menos como influenciadora. Eu desenvolvo muito mais esse produto, então a gente tá no processo, assim, de deixar a marca cada vez maior. E esse ano foi muito importante. A gente entrou com o Handicap na Sephora, a gente cresceu bastante no ano passado. Então a gente conseguiu estruturar, fazer o centro de logística e agora expandindo pra área comercial. Então a gente tá expandindo cada vez mais, perninha por perninha. E era isso que eu queria. E esse escritório remete a isso. Então vamos lá, né? Quando você entra aqui, a primeira coisa que você vê é a sala de reuniões. Porque a gente chama muito o pessoal pra vir, tantos logistas, quanto o pessoal da equipe mesmo, Mari Maria Makeup, pessoal lá da fábrica. Eles vêm pra cá, a gente tem reunião. E essa é a nossa sala de reuniões. Eu amo ela justamente porque ela é rosinha e ela lembra muito o começo da marca. Que é um rosinha mais clarinho e parece com a base. Esse revestimento da Arcos lembrou muito a base, assim. Quando a gente foi fazendo projeto, tanto a Arcos quanto a oficina de projeto, juntamente com a Total, que fez toda a obra, eles ajudaram a gente nos detalhes. E quando eu vi esse revestimento, eu falei, meu Deus, é muito velho, gente. Aí eu me apaixonei, eu não aguentei. Aí eu falei, não, precisa de estar na sala de reunião justamente pra remeter o começo. Porque o começo é mais aconchegante, sabe? Você lembra daquele momento que você tava criando bem no comecinho. Então é pra gente lembrar também da onde a gente veio. Então essa sala é toda rosinha, até pra dar paz. É um momento conciliador. E também a gente tem aqui uma lousa. Tipo, é lousa que fala? É tipo, um lugar pra gente escrever as ideias, colocar aqui no papel também. E eu adoro, tipo, de falar de estratégias também. Quando a gente começa a falar sobre estratégias, de falar quais são os novos projetos que a gente tá pensando. A Bela também, o Stan. O pessoal todo da equipe, quando eles colocam no papel, eles visualizam, sabe? Eu acho que isso é muito legal. E logo em seguida tem a sala, que todo mundo trabalha junto. Então eu idealizei a sala bem assim, ó. Laranjinha! Tudo laranjinha. Eu amo essa sala. Olha como ela é linda. Remete justamente à nova fase da marca, que é o Ginger Glow. E o laranja, ele tem essa coisa de explosão, sabe? De ideias, de criatividade, de energia. E aqui é o momento da gente ter energia, sabe? Nessa parte. Então a gente troca muitas ideias e a gente constrói juntos. Então o laranja remete tudo isso. Quando a gente pensou o local de trabalho, eu queria que fosse os móveis da Albert Flex, porque eles têm os melhores móveis. E também eles têm uma variedade de cores. Gente, essa cadeira, ela é maravilhosa. Tanto a da sala de reunião, quanto essa. São da Albert Flex. Ela é muito confortável. Então assim, ela tem essa parte aqui também, que você vai apertando assim, de estresse. Toda vez que eu tô nervosa, eu já venho apertando aqui. É muito gostoso. E tem a nossa coroinha ali, que eu amei. E eu queria algo mais clean. Quando eu pensei no escritório, eu queria algo que fluísse mais as ideias e não ficassem muito informação. Então você vai ver que é bem clean o escritório. Agora, essa parte aqui... Gente, aqui tem um monte de armário, tá? Aqui tem um monte de armário. Eu não vou mostrar, porque tem até coisas assim de estoque aqui. E aí você vai abrindo. A gente pensou pra ficar escondidinho. Eu queria tudo escondidinho. Inclusive a nossa copa. A copa eu quis escondida justamente pra pessoa se sentir mais confortável. Acho que a hora que você vai almoçar, é o momento que você precisa um pouquinho de paz, sabe? Tranquilidade. Eu sempre pergunto pro pessoal. Gente, vocês gostam assim? Quando a gente foi construindo os detalhes, a gente sempre pediu pra equipe falar o que eles achavam melhor. E a gente precisa de um momento de descanso, né, amiga? Às vezes você quer... Saco novo. Mas... Olha como ela é linda. Gente, ela é fechada, mas ela é maravilhosa. E é toda essa vibe do nosso Ginger Glow. Então assim, sempre tem um snack, sempre tem um docinho. Agora a gente tá querendo ampliar ainda mais. Eu deixei mais clean porque eu falei... Gente, eu tenho toque com organização. Vamos deixar tudo organizado. Aí o pessoal tirou um monte de coisa, mas sempre tem alguma coisa. O bolo ainda tá ali. Porque aqui, bolo sempre vai ter. Porque às vezes você quer um docinho pra doçar o dia. E agora eu vou mostrar pra vocês uma parte assim meio escondidinha. Mas é uma parte que todo mundo quando quer relaxar, sabe? Comer, ficar no cantinho. A gente vem pra cá. Esse é o cantinho assim do pensamento. Tudo clean, pra você fluir as ideias. Eu amo aqui. Eu como muito aqui. Converso com o pessoal, às vezes a gente faz um happy hourzinho. Gente, essa parte que eu vou mostrar agora é a parte que eu mais gosto. Começando por aqui. Vem assim, a gente foi idealizando os quadros. Aí eu falei assim, eu quero muito que tenha o pincel. Mas eu não sei como e tudo mais. Aí eu vi essas fotos que a gente já tinha trabalhado com elas. Aí eu falei, gente, imagina essas fotos grandonas. Aí o pessoal já pirou junto comigo. Eu amo base escorrendo. Por isso que eu faço muito isso no vídeo, sabe? Escorrer base. Eu amo, sabe? Eu acho isso uma obra de arte, amiga. E os pincéis, eu não preciso nem te falar. A gente tem xodó, porque foi o começo da marca. E eu queria que contasse história. Aqui eu queria que mostrasse o nosso empenho, a nossa dedicação com a marca. E é claro, os produtos que são super diferenciados. Que a gente tem embalagens exclusivas. E assim, eu amo. Eu fico apaixonada. Eu sou apaixonada por aqui. E agora os expositores. Que essa parte aqui também é da Arcus. E a gente fez esse encaixe todinho. Ficou lindo. E aí E aí E aí E aí E os expositores é justamente pra contar a história também. Essa daqui é a última coleção que a gente lançou, a Ginger Glow. Então tem todas as tonalidades de base, tem os produtos, ainda tá faltando produto aqui. Mas conta a história assim, pra lá você vai ver o comecinho da marca e pra cá os produtos mais novos e tudo mais. Já essa parte aqui, já tem toda essa linha que é um pouquinho mais nudezinha, que lembra o começo da marca. Então a gente tem 12 tons e agora vamos ter 24 tons, porque a gente tá trabalhando. Os pó silk, pore perfect, nossas pastinhas, iluminadores, então tem toda a história aqui. E aqui já tem as outras coleções, que é a Afrodite, aí tem Crystal Tears, a de Natal, aí tem o Mix & Match, temos também a nossa Jelly, que é o nosso xodozinho. E os pincéis, é claro, tinha um lugarzinho especial quanto a toda a nossa trajetória. Então assim, tem desde o último que a gente lançou até o primeiro. Então, gente, é o lugarzinho do coração, você fica apaixonado. Todos os lojistas entram aqui, eles ficam assim, meu Deus, eu quero tudo. Aí a gente já trabalha no handicap, então a gente começa a construir ideias a partir daqui. Tem a nossa parte nostalgia, porque tem os primeiros batons que a gente lançou. Sensualizane, Princesa, absolutamente tudo. Todos os batons, os gloss, as primeiras embalagens. Aí tem o primeiro delineador e aí outros delineadores também que a gente foi lançando. O theme foi o maior sucesso, então era um delineador que eu tinha realizado muito, muito lá atrás. Ai, gente, eu olho pra cá, eu tenho muito carinho, é emocionante, sério. Aqui tem as paletinhas, né, as primeiras paletinhas, que tem a Rich Bliss, a Girl Power e a Sun Kisset, que todo mundo pede pra voltar com a Sun Kisset. Os nossos press kits, a gente trabalha bastante pensando de como a gente vai contar a história. Então, desde o de Natal, quando o Cat Eye Theme, você consegue ver que tem muita identidade e, ao mesmo tempo, a gente tem qualidade no material do press kit. Gente, a Greek Daughters, eu amo esse press kit. Tá vendo que a gente fez um trabalho todo com design pra gente conseguir remeter a ouro. Então, você pega assim, parece ouro. É muito lindo, muito lindo mesmo. Essa parte eu amo. E essa daqui, quem lembra? Quando eu fiz a primeira filmagem desse press kit, o pessoal pirou simplesmente um milhão de comentários querendo esse press kit. Sério, foi surreal. O último mesmo é esse, que, inclusive, eu fiz até no Instagram pra vocês. Olha que lindo, gente. Eu amo esse press kit. Lembra do nosso quartinho lá no Sephora? E aí, é como se fosse o cofre que tava no quarto. Quem foi lá, viu. Agora, essa parte aqui, que eu, quando eu pensei, eu falei, gente, eu quero um loungezinho pra eu poder ficar tranquila, de boa. Então, tem esse lounge que tem essa vista pra estalhada que é linda. E assim, os móveis são da Zéia. A Zéia, ela simplesmente tem os móveis mais diferentões que eu já vi, e chique, e ao mesmo tempo sofisticado. Eu amo os móveis da Zéia. E essa chese aqui foi justamente pra lembrar os batons. Então, dá essa coisa que lembra, tipo, os batons em bala, que a gente vê, o mais fininho. É pra remeter aos batons e, ao mesmo tempo, dar esse aconchego com todo o ambiente. Esse sofá aqui tem uma curvatura que parece que encaixa com a mesa de centro da Zéia. São todos da Zéia. E chega aqui, você tem essa obra de arte. Que são as bases, algumas bases, porque a gente tem 24 tons. Agora, vamos ter mais. Olha o tanto que é lindo. A gente é muito focado no produto. Eu precisava que isso remetesse também a toda a nossa história. Eu queria que as pessoas entendessem toda a nossa história, pra gente conseguir agregar todo esse valor que a gente tem através da marca. Agora, vamos pro último cantinho, amiga. Um dos meus favoritos. Essa daqui é a minha sala. Então, venha, que hoje a reunião é comigo. Olha, gente. Essa é a minha sala. Então, o pessoal sempre deixa com florzinha. Agora, por conta do Ginger Glow, o Rude comprou essas florzinhas pra mim. Super fofo. E, claro, sempre tem falta de produto. Esse daqui é o Crystal Tears. E esse daqui, ó, é os nossos iluminadores. Gente, estela, bombou. Num tamp do meio, é um dos que mais vendem. Esse daqui é porque o meu sonho era ter um salão a viver. E aí, eu consegui ter um lavatório. É meu mini salãozinho. E aqui a gente tem um lavatório, onde eu lavo meu cabelo, hidrato, já lavo meu cabelo da Maria Vitória. Eu aproveito e faço a unha aqui, faço maquiagem. Aí, tem todos os detalhes aqui que eu vou deixando. Os perfumes, coisas pra cabelo também eu deixo aqui. Agora, a gente vai, sabe, pra onde? Pra onde eu gravo? Meu estúdio. Tem um estúdio aqui também. O meu estúdio de gravação fica logo aqui, assim, do lado. É justamente pra eu conseguir fazer tudo no mesmo local e prática pra mim. Tem tanto minha arara, quanto o espaço pra eu gravar. Eu posso tirar todas as mesas. Então, a gente faz vários shootings aqui também. Às vezes, eu sento aqui e só fico de chata, sabe? É a Mari Maria Mexicana. Quando eu fico de diretora, eu sento aqui, né? E aí, eu gosto bastante. Aí, eu deixo todas as roupas aqui. Deixo algumas baguncinhas ali também. E essa daqui é a minha penteadeira oficial de 2 metros. Diminuiu bastante. Mas aqui, eu deixo os produtos que eu sou focada. Tanto os que eu trabalho, quanto os que eu desenvolvo. E na primeira gaveta, você já vai ver logo de cara, ó. Todos os produtos que eu mais uso, fica na primeira gaveta. Ou que eu estou mais usando no momento. Aí, na segunda, já tem produtos que eu desenvolvo e acabo testando. O bom dessas gavetas é que tem duas, tá vendo? Você acha que é pequena? Não é pequena, não. É grande. É enorme. E uma coisa que eu amo, que eu sou apaixonada aqui nesse escritório, é isso daqui, gente. Porque eu não aguentava uma coisa que eu acabei fazendo lá também no centro de logística. Esse fundo rápido que você só... Aí, você desce, ó. Você pode escolher a cor do fundo. Aí, você desce, ele vai até lá embaixo. Ou então, você vem com branco mesmo. Você escolhe o fundo que você quiser. Eu gosto muito disso. Aí, eu, às vezes, deixo até lá embaixo, ó. E aí, eu faço foto inteira com esse fundo. É muito prático. Uma das coisas que eu mais gostei aqui. Agora, a gente vai só ampliando, sabe? Se a gente quer mais fundos, aí pode pegar verde, roxo. Gente, é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. O próximo, quem sabe, eu tô pela fábrica ou então pelo lab. Vocês que sabem, comenta aqui embaixo o que vocês querem. Se você gostou, amiga, deixa seu like. Se inscreva no canal. E é isso. Um beijo. E até a próxima.